Amália, não. A tua mãe não está aqui, menino. Aconteceu um problema. Que problema agora, Cê? Alguma coisa com a minha mãe? Não dá para falar pelo telefone. Foi tão grave assim? É melhor vocês todos virem para cá. Quer dizer, eu estou sequestrada. Exatamente. Segundo a polícia, atualmente eu vou ouvir isso. Não, mas olha só, ela não é o assunto agora. A gente vai despedir de ti. Você lembra quando eu fui sequestrada? Claro, me lembra. Os caçadores ligaram para mim. Sim, você foi a primeira a chegar no lugar onde eu caí. Ui, mas o que isso tem a ver com a tua mãe? Olha só, Coutinho. E se eles levaram-me ali para o mesmo lugar? Você está mecapuzado, como é que você vai lembrar o dia que você encontra? Não, tudo bem, mas se você me levar para o lugar onde eu caí, é perto dali. E disso não, mãe. Me leva lá. Mas não me deixe uma coisa. Não, 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 não. Isso só atrapalha. Eles estão na casa esperando que alguém faça uma ligação. Não, não, não.